Oi meninas, tudo bem? Eu vou fazer o sorteio agora, tá? Teve gente que fez mais de uma entrada e o sistema eu programei pra não considerar, tá? É apenas uma entrada por pessoa. Então, nós tivemos, vamos lá, até o fim, ali ó, 154 entradas válidas, tá? Essas do dia 20, gente, apesar de ter falado no blog que iria até o dia 19, eu resolvi considerar porque foram poucas, tá? E eu não consegui fazer hoje cedo, então, eu vou considerar essas entradas também do dia 20. Eu bloquei, já encerrei lá as inscrições, tá? E vou fazer, então, o sorteio agora aqui pra vocês. Então, começa no 2, tá? Porque o 1 é ali, ó, 1 é a indicação, data e hora, tá? Começa no 2, eu vou fazer aqui no random.org. Então, vai da entrada 2, tá tremendo porque eu tô segurando com a mão, tá, pessoal? Da entrada 2 até a 1, 5, 4. Vamos gerar o resultado. Resultado 96. Vamos lá nas respostas. Quem é a pessoa 96? Eu vou tapar aqui porque eu não quero divulgar o e-mail da pessoa, tá, gente? Vamos lá, peraí. Ui, vai ficar ruim de... 96. Aqui. 96. Opa, 96. Maria Eduarda Vieira Santana, tá bom, Maria Eduarda? Vou te mandar um e-mail agora e você tem 48 horas pra me responder, tá? Então, espero você me responder até o dia 22 à noite, tá bom? Vou ficar aguardando. Dia 22, se ninguém se manifestou, se Maria Eduarda não me responder, dia 23 eu faço, então, um novo sorteio. Tá bom, pessoal? Um beijo, espero que vocês tenham gostado do sorteio. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!